Clube do Choro Clube do Choro Eu conheço muito o Choro, eu gosto muito do Choro E eu acho que é uma música muito vivante, muito vivante de partagem E as conversas entre os músicos, as pessoas, a chaleira humana Isso é incrível! Quando eu vim primeiro ao Londres, eu estava procurando um lugar como esse Para conhecer músicos que jogam Choro, para ouvir e aprender E quando isso aconteceu, eu estava muito feliz E desde que eu comecei aqui, eu aprendi muito a jogar por cima desses caras E é ótimo poder ouvir eles E todos os vistas especiais que vêm aqui cada mês, eles são incríveis Brilhante! Eu posso dizer bravo, bravo! Para todos que jogam hoje Perfeito! Apoio! 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 Eu gostava muito do O que é possível esse ano, para o Clube do Show do UK. Esse ano, o Clube do Show do UK ganhou a pressa as organização que delivers a cultura brasileira na U.K. E isso é uma coisa que eu acho. Muito obrigado por isso. Então, eu gostaria de... Obrigado para você. Eu amo o Brasil, eu amo tudo sobre o Brasil, mas eu nunca fui para um lugar brasileiro aqui. Mas eu acho que é ótimo, porque há muitas coisas brasileiras em Londres. Há muitas brasileiras em Londres. Sim, muito interessante. É muito importante. Porque essa música é uma música muito, muito brasileira. E aqui em Londres, é importante... Nós mostramos para todos... O Brasil tem uma música especial. Bem, eu acho que aqui em Londres é um momento perfeito para isso. Clube do Show do... Especial Music. Música 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 Música